Oi gente abençoada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo bem. Tô começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, mais um vlog aqui para o nosso canal. O vlog de hoje vai ser um vlog da noite, minha rotina da noite aqui. Tá um pouquinho de frio por aqui porque tá um tempinho chuvoso, eu acho que vou fazer uma sopa. Tô com a pia aqui cheia de louça pra mim poder lavar. Vou lavar essa louça pra mim poder picar o frango e fazer a comida. Enquanto isso eu vou colocar nas crianças pra ir tomando banho. Então, sem mais enrolação, eu gostaria de indicar pra vocês o canal da minha amiga Bel Rosana, que lá ela fala sobre conteúdo cristão e relacionamento cristão. O link vai ser o que vai estar aqui abaixo da descrição. Gente, eu não tô recebendo nada pra fazer essa divulgação, tô fazendo porque Deus tocou no meu coração. E quem sou eu também pra cobrar de alguém pra fazer a divulgação? Então, gente, se vocês sentirem no coração, vão lá dar uma forcinha pra ela e coloca lá, Vim pela Rayane. E eu vou estar lá agradecendo vocês também. Então, sem mais enrolação... Tem essa louça aqui pra me lavar porque a Gabriela tava passando mal depois do almoço e eu tive que levar ela no médico. Aí eu vou lavar essa louça agora. Tem essas aqui também. Aí eu vou lavando ali e vou colocando aqui. E vou mostrando pra vocês. Vou colocar um dos meninos pra tomar banho agora. Os meninos tá aqui no quarto. Fala oi. Oi, menino. Hã? Oi. Oi. Os meninos tá aqui no quarto. A Gabriela vai tomar banho agora. Ela tá no meu quarto, né? Fala oi, Bibi. Oi. Você melhorou? Um pouco. Ela tava doentinha hoje, gente. Ela tava com... Doentinha hoje, gente. Aí nós tivemos que levar ela na Uai, aqui em Uberlândia. Agora ela já tá um pouquinho melhor. Tomou uma injeção na bunda, né? Uhum. No popô. Ela tomou uma injeção no popô e agora ela já tá melhor um pouco, né? E ela vai tomar banho agora. Aí o médico falou que não é pra ela comer fritura, gordura, nem doce durante uma semana porque provavelmente ela tá com alguma infecção intestinal. Então, eu vou fazer uma comida bem leve agora, na jantão, a sopa pra ela poder comer. Precisa. E eu vou mostrando pra vocês. 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 Tchau 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 Já acabei aqui de lavar a louça Tá todo aqui limpo Aqui Agora eu vou Já acabei de lavar a louça Aí agora eu vou picar as verduras Pra poder fazer a sopa Ó gente, aqui eu já coloquei o frango, a cebola O sal e o sazão Aí aquele restinho de feijão E do almoço eu vou colocar aqui no meio da sopa também Porque a gente tem que aproveitar tudo Aí aqui eu piquei a cebola A cebola, a cebola já tá na panela A batata e a cenoura Aí quando já tiver bom, dando ponto ali Eu vou colocar isso aqui no meio também Aí agora gente, eu vou guardar as vasilhas Que tão aqui Vou limpar o chão e vou lavar o banheiro Só que essa parte eu não vou mostrar porque senão o vídeo vai ficar muito longo Aí eu vou mostrando Assim, o que vai acontecendo aqui Eu vou mostrando pra vocês Mas eu tô avisando, né, que eu vou lavar o banheiro agora E passar o pano aqui no chão Ó gente, já guardei toda aquela louça A sopa já tá aqui Fazendo, né Assim, já tá fervendo Aí eu vou colocar o macarrão agora Aí eu vou deixar cozinhar aqui Já vai tá Já acabei de lavar o banheiro Tá bem limpinho Ficou bem limpinho o banheiro Agora o que eu vou fazer? Tá querendo relampiar demais pra chover Aí eu vou tomar banho Quando eu lavar o banheiro aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar banho Enquanto a sopa acaba de fazer E aí depois eu volto aqui pra falar com vocês mais um pouquinho Bom gente, já terminei aqui de fazer a sopa Já tomei banho, né Aí os meninos agora vão comer Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês a sopa Ó gente, a sopa ficou assim Achei que ela ficou bonita Espero que esteja gostosa também Bom gente, já vou encerrar esse vídeo por aqui Porque já é quase 8 horas da noite Aí a gente não faz mais nada A gente só fica aqui vendo televisão Até dar na hora de dormir E nós estamos aqui vendo Netflix A Isabela tá ali terminando de jantar A Gabriela já dormiu E o Davi tá ali fazendo arte Então se você chegou até aqui Continue sendo o benção de Deus neste canal Deixa bastante like nesse vídeo E venha fazer parte da minha família sempre E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Super beijo